Você sabe o que é isso aqui? Isso é um praticante de yoga em um experimento em que estão medindo os efeitos da respiração alternada. A respiração alternada é bastante comum no yoga. Este exercício pode ajudar a melhorar o foco. Os antigos ensinamentos hindus diziam que cada narina era responsável por diferentes funções no cérebro e no corpo. E alternar intencionalmente entre as narinas esquerda e direita equilibraria esses dois sistemas e traria foco, clareza mental e calma. Mais recentemente, os pesquisadores encontraram evidências para apoiar esses ensinamentos, com estudos demonstrando que a narina direita está conectada ao sistema simpático, nosso modo de luta ou fuga, enquanto a narina esquerda está conectada para o sistema parasimpático mais calmo. No mínimo, alternar conscientemente entre as duas narinas ajuda a desligar os pensamentos acelerados e a se concentrar no momento. Veja essas imagens do cérebro do praticante durante a prática deste respiratório. Impressionante, né? Quer saber mais sobre essa respiração e outras mais? Participe da Masterclass O Poder da Respiração comentando Quero neste vídeo que vou enviar a aula para você. Participe da Masterclass O Poder da Respiração